Falar de um caso muito interessante porque a polícia precisa de ajuda da comunidade. A gente já mostrou aqui muitas coisas que quando a polícia precisou de ajuda foi divulgado a situação. Se não se resolveu, ficou muito perto de ser resolvida. A Divisão de Investigação Criminal, a DIC de Chapecó, divulgou imagens de um suspeito de ter matado um homem a golpes de faca. Esse crime foi no fim do ano passado. A ocorrência foi na região do bairro Seminário. Pois bem, temos imagens de vídeo monitoramento, temos foto da polícia civil e as imagens da matéria é do véio, do Jair Correia. E eu vou contar essa história para você. Presta atenção. Esta imagem que você está vendo desse homem acompanhado de um rapaz, esse sujeito vestido com roupa gaúcha, é o popular gaúcho. Assim, ele é conhecido por pessoas que frequentam o Terminal Urbano de Passageiros aqui de Chapecó. Ele é suspeito de um homicídio. É por isso que eu estou aqui no gabinete do delegado regional Wagner Meirelles. Esse caso está sendo investigado desde o dia do crime, dia 24 de dezembro de 2015. Por volta dos 30 minutos do dia 24, este homem que você vê na foto, que é o Luiz Ricardo Machado, de 23 anos, ele acabou morrendo com um golpe de faca na altura das costas. Pegou no lado esquerdo, mais ou menos, na altura das costas, na altura do pulmão. Como aconteceu essa história, segundo o que a gente sabe? A vítima, o Luiz Ricardo Machado, estava na Rourubici, na casa de uma, então, digamos assim, companheira dele, de uma amiga, quando, de repente, ouviu uma gritaria pela rua. Saiu na rua, percebeu que estava um jovem envolvido numa briga com um sujeito armado de faca. E mais uma pessoa tentava separar esta briga. A vítima, então, se aproximou e tentou chutar esse popular gaúcho, que estava com uma faca na mão, muito próximo de esfaquear esse jovem que estava caído na estrada. Quando ele deu o chute, esse gaúcho acabou escapando e o Luiz Ricardo Machado escorregou e caiu. Na hora que ele caiu, ele foi golpeado nas costas. Logo após a facada, esse, então, gaúcho fugiu. Deixou até a faca no local. E, a partir daí, teve o socorro médico, só que a vítima chegou no hospital, não resistiu ao ferimento e acabou morrendo. A partir daí, vem esse mistério que a polícia está tentando desvendar. Quem é esse gaúcho? Essa é a principal pergunta, né, delegado Wagner? Com certeza, Eduardo. E é a partir das imagens que o seu programa está a ofertar para a população, que nós esperamos que, daqui para frente, alguém nos auxilie identificando quem é esse gaúcho. É uma pessoa que usa trajes típicos, então, nós acreditamos que alguém pode nos fornecer alguns dados para nós identificarmos. Então, é um caso que nós temos testemunhas, temos as informações, temos a materialidade do crime, mas precisamos agora identificar quem é o gaúcho. Delegado, já foi feito busca no terminal, já foi feito busca no local suspeito aqui em Chapecó. Várias pessoas com apelido de gaúcho, gaúchinho, foram catalogadas, mas nenhuma foi reconhecida pelos envolvidos na confusão, né? Sim, nós procuramos, as equipes de investigação da DIC foi aos terminais aqui, tanto terminal urbano quanto rodoviária, fomos também lá no Faxinal dos Rosas, que é a área rural aqui da nossa cidade, também identificamos quem era tratado como gaúcho ou gaúchinho ali, mas, infelizmente, não conseguimos. Nós sabemos que, apenas por este nome, é um pouco complicado localizar alguém, porque a região aqui é predominantemente de gaúchos, de descendentes de gaúchos. Mas nós acreditamos que, pelas imagens, alguém possa nos auxiliar. E aí, identificando, com certeza, é mais um caso que a DIC irá solucionar com muita tranquilidade. Delegado, quem quiser denunciar, como é que deve fazer? Neste caso, nós sugerimos às pessoas que procurem aqui a divisão de investigação criminal, que fica aqui na Delegacia Regional, no centro de Chapecó, ou procurem a central de plantão policial ali no Passos dos Fortes. São dois lugares onde nós acreditamos que as pessoas têm um acesso mais fácil. Ou me procurem diretamente aqui na Delegacia Regional, dizendo quem seria essa pessoa, nós preservaremos a identidade da pessoa que vier aqui trazer as informações. O que nós queremos são dados que nos possibilitem identificar essa pessoa e fazê-la responder pelo seu ato praticado.